É o Minibob! Meu Deus do céu! Nossa! E aí, Bob? Vai de novo? Quero ver, então? Tá bem louco pra lá. Minibob tá bem louco, cara. Minibob tá loucão, mano. Tem que tirar essa árvore de perto dele. Pô, e ele sobe rápido, né? Bicha lá, passou por um bar da árvore. Meu, galera, olha lá. Desce daí, Minibob! Nossa, mano! Ô, John, tá louco, né? Viu fora, né, galera? Já pode separar uma pra mim? Ei, Bob, pode separar uma pra mim? Eu vou arrumar uma pra ti. Quanto estilo tu quer? Não, eu quero uma mesmo, normalzinho. Não, é essa aqui, ó. Ih, porquinho! Tchau! 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 O JS ainda tá insano. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. O que porra é isso, viado? Nossa, fechou de barro na minha cara? Ah! Ah! Eita! Ô, Piquimbu! Vagabundo! Vai! Vai se mohar mesmo? Vem atrás de mim aqui. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. Se bater aqui, ó. 3 mil likes, que é mixaria, pai. Mixaria, pra quem tá assistindo agora aí. A gente vai fazer rampa portal toda semana, em lugares diferentes. Beleza? Agora é o seguinte. Vamos lá! Eu vou fazer a frente! Vai cair, vai quebrar! Tá vivo! Ixi! Será que consegue fazer? Vamos ver se tá tão insano assim, né? Vamos ver. Achei, ele tava com medo, cara. Vem! O que? O que? O que é lá? Foda-se! Tá uma bosta, é? Meu Deus! É o que dá, Menor? É o que dá o quê, Índio? Faz melhor? Não, pega na bolsinha aqui. Meu, Índio, eu tô meio diferente. Faz melhor, Índio? Será que dá pra andar de bike embaixo da água? Acho que não. O que dá pra andar? A roguinha vai rampar também. Andou de bike debaixo da água. Tá mesmo! Eu tô andando de bike debaixo da água. Andando de bike debaixo da água. É sério? Marcha aí, tudo bem? É, galera. Tem essa insano, mas eu não sou mais. Vem com segue nos olhos, Índio! Sai daí, Lala! Vem pra cá! Vem! Vai, Índio! Sai daí, Lala! Ah, desgraça! Vou mostrar como é que faz. Tem certeza? Vai, Boca! Vem com as merda desse salto aí. Vai, Mini Bob. Quero ver se você sabe virar um mortal. Você quer que eu vá? Parece que eu pule de novo? Aqui, pule de cá dela, filho. Aproveitar que eu tô insaninho. Traz a bike. Vou mostrar como é que eu sou de verdade. Vou virar um mortal dali agora. Tá aqui de cima? Olha aí. Aprendeu? Aprendeu? Não sei ainda, não. Não. Grava um lá de cima. Dá um duplo carpado agora. Duplo carpado, cara. Essa eu quero ver, mano. Tá aprendendo ainda. Tá valendo? Sabe dar os mortal tunes bling. Aprendeu? Aprendeu? Vai lá, quem que é o próximo da rampa? É eu, né? Eu e o Boca. Quero só ver, hein, mano. A gente tá loucão, né? Com essa bicicletinha. Não para de pular. Para de pular, Índio. Deu disso aí, cara. Alivia. Deu disso aí, Índio. Tá muito Nutella isso aí, cara. Essa rampinha aqui. Agora é o seguinte, galera. Nós vamos fazer vídeos insanos. Eu tô vendo esse rio aqui. Corredeira ali pra baixo, coisa da nada. O que vocês acham que é insano de me acompanhar numa natação rio abaixo? E vamos ver até onde ela vai parar. Descer essa caixinha aqui. Tem coragem? Paca comenteza forte ainda. A gente começa ali, ó. Vai saber o que a gente vai encontrar pela frente. Sou parceiro, vamos. Tem coragem? Tem coragem? Tem coragem de nada. Ó o Boca. Bateu a fome, Boca. Bateu a fome. Bateu a fome, Boquinha. Bateu a fome, Boquinha. Ô, Boquinha, não vai saltar com a tua bicicletinha? Né, 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 né. Então? Eu sou, mano. Eu sou cachorro. Coisa feia. Coisa feia. Então é essa aqui então? Muito bem, obrigado. Vou trincar. Dá pra ver que você não é mais insano. Mas você é insano só numa coisa. É só mexe com o motor, velho. Agora rume aquela Kombi, viado. Tá toda fudida. Não vai dar pra você deixar assim ela. Não, aí tá feio pra caralho. Arrum a embreagem, viado, pelo menos. Ah, não. A embreagem sim. A embreagem é só puxar o coraçãozinho. Então tá. Tá, vamos descer esse rio nadando, eu acho, mano. Será que é isso? É um bom conteúdo? Porque amarrar um litro na cabeça. É um bom conteúdo? Eu acho que é, né. É um bom conteúdo, você não pode morrer, né? Então vamos lá. Papo de mudança de vida. Presta atenção. Índio, mini bob, chega aqui pra vocês verem uma parada. Você tá ligado que o baleã, ele mete o louco? Eu não sei se ele tá insano agora. Acho que não. Parece que nutelou, né? Acho que nutelou. Vamos ver o canal dele? A gente tem que se inspirar em alguém, né, mano? Tá na hora. Qual o seu canal mais insano que vocês acompanham até agora? Ixi. Fala aí, porra. Hoje em dia há algum canal insano. Fala aí, de quê? De loucuragem. Um canal que era... Comenta aqui, galera, pra saber qual o canal mais insano que você curte aí. Tem tantos, né, mano? Que dão o sangue nessa porra, né? Dão o sangue, né? Ó, a Baleã é um dos loucos do Brasil, né? Fez um dos conteúdos que ninguém faz, né? Boi Silvai também, né? Não, o Boi Silvai tá Nutella agora, né, cara? Tá Nutella gravando em apartamento. Mas ele é insano. Ele é insano. Mas eu acho que... Acho que ele viu que não vale a pena. Boca, Silvai. Vamos lá, presta atenção. Boca de treino, Silvai. Me hospedei nos piores hotel do Brasil de novo, 13 dias atrás. Ah, mano, mas isso aqui é... Não é que Nutella, é conteúdo que o ano vai conseguir fazer. Como é que ainda vai se hospedar nos piores hotel? Os piores hotel é na beira do Rio, né, cara? Ó, segundo aqui, ó. Aluguei as casas mais bizarras do Brasil. Aí na thumb tá... Dá um zoom ali, ó. Tá a casa do... Como é que é o nome desse bichinho mesmo? Bob Esponja? Bob Esponja? Mas como é que a... Abacaxi é de quem que é? É do Bob Esponja? É, da casa do Bob Esponja. Um youtuber me desafiou para uma luta medieval. A thumb do cara é insana, né? Passei uma noite no hotel Sete Estrelas do Mundo. Presta atenção, Trin, cá! Não faz nada, não presta atenção. Piazinho do saci, cara. Ó, Trin, vem aqui, ó... Pouca sombra. Não é o Pouca sombra. Não, esse é o Boca. Pouca sombra, presta atenção. Boca delapada. Ó, pega a visão, Pilar. O que vocês acham? Bom, pega a visão. O cameraman tá travado. Não. Tá vendo esse rio? Aonde será que ele vai dar? Qual é o final desse rio? Eu não sei essa carninha. Pra onde escorre o rio? Maranhão. Isso. Geralmente é o mar, né, cara? O nível mais baixo é o mar, né? Já com certeza tá forte ainda. Então ele vai dar no mar. Isso nós seguir o rio. Até ele afundar o... Será que nós sai no mar mesmo? Eu acho que nós sai no esgotão do caralho. Deve sair no esgoto, né? Mas assim, eu não tenho coragem de chegar no esgoto e falar assim... Caralho, tamo no esgoto, tamo na merda. Né? Mas o que você acha, Minibob? Nós descer esse rio aqui. Só que não temos colete, não temos nada, né? Temos que sobreviver. Não temos câmera na prova d'água. Seria insano, acho que seria outra coisa, né? É o celular e o celular. Eu não vi ninguém fazendo isso. Tá mostrando o seguinte, galera, ó. Tô com o Google Mapas aqui. Angel, presta atenção ao animal. Vem aqui. Pô, pega esse animal aí, ó. Tá só se bobeando. Tá só se bobeando, cara? Querendo ter... Os dois somem na minha frente. Ó, pouca sombra. Vaza daqui. Pouca sombra. Vaza daqui. Pouca sombra. Pouca sombra. Bate nele, bate nele. Bate, bate, bate. Vai. Joga ele na água, joga ele na água. Pé. Ah! Joga na água. Joga lá, viu? Vai, vai, vai. Joga lá, paleta. Joga lá, paleta. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Vai. Ai, ai, co... Vai, 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 vai. Joga na água, rapidinho, ó. Vai, rapidinho. Vaza daqui, ó. Tá bom, né? Vaza daqui. Vaza daqui. Vaza daqui. Vaza da mãe, né? Ó, pouca sombra. Tu fica quietinho aí. Pouca sombra. É o Boca. Jair, né? Pouca, mas é o seguinte. Eu não fiz nada. Ele vai na litrada. Ele tá revoltado. Pô, autoriza aqui, ó. Joga na água. Pode jogar, pode jogar. Pode jogar. Ai, que sofrido. Cadê tão lindo, Pouca? Pouca, você tem coragem de descer que não é nadando? É, não. Pá. E você? Eu tenho. Tem mesmo? Ele vira a combi e faz a... Ó, presta atenção. Nós tamo aqui nesse pontinho. Tá no Google Maps. Tá... Quem que é um cameraman bom aqui? Tá despedido. Tá despedido. Ó, pega a visão. Nós tamo nesse pontinho azul. O rio é esse aqui, galera. Dá pra ver o rio aí, ó. Dá pra ver. Ainda vai descer isso aqui, ó. Tá vendo que ele vai sair. Ó. Ixi, tem um alienígena desenhado aqui no mapas, mano. E pior que tem isso aqui mesmo. Tá, nós vamos descer aqui. Aqui, viu? Vai ficar mais estreito. Nossa, mas olha só, ele é grande. Cara, ele vai longe. Vamos ver onde que ele vai sair. Cala a boca, seus porra. É grande, hein, mano. Cara, será que não vai sair no esgoto, gente? É grande. Tá, ó, é o seguinte. Vai sair no esgoto, mano. Eu falei? Sai no esgoto? Olha lá. Sai lá naquele terreno lá, grandão. Meu Deus. Meu Deus. Ó, mas sai longe, cara. Lembra da ponte que nós gravou? Lembro. Sai aqui daí, vai continuar, continuar, continuar. Nossa, caralho. Aumentou o rio, cara. Olha, ficou gordão. Nossa senhora. Quem tem celular aí? Pega aí. A missão de vocês é buscar nós. Aonde? Aonde nós estiver. E aonde vocês vão tá? Pega o teu celular aí. E aonde vocês vão tá? E aonde vocês vão tá? Os caras, velho. Tudo louco. Onde é que vocês vão tá? Na localização que eu te manda. Então me manda, então. Me dá teu celular aí. Me dá teu celular aí. Tem internet? Não. Tem internet? Tem internet? Ó, vou mandar aqui a localização em tempo real. Aí vocês vão acompanhando e achem nós, pisado. Ó. Localização. Manda lá. Em tempo real. Por oito horas. Então há oito... Oito horas. Abre a localização. Oito horas vocês vão me ver em tempo real. Então o que que eu vou te dizer pra vocês? Virem essa Kombi. E seguem essa estrada aqui, eu acho. Ah, não sei, mano. Ou voltem por aqui, ó. Voltem pelo centro. Por ali não tem, por ali não dá. E achem nós. Achem nós. Achem nós, pelo amor de Deus. Só vocês desculpem o cérebro, ó. Tá com o GPS aqui, não tá? Vocês vão tá com a minha localização. Vocês abrem o GPS. E vai seguindo o rio. E, ah, mas tem uma ponte lá na frente. Vamos nessa ponte. Esperar os moleques passarem. Tá. Entendeu? Nós vamos se fuder, mano. Vai saber quanto tempo a gente vai ficar nessa água aí. Aí, ó. Boiando vocês passarem. Tá bom? Então é isso. Mano. Vai ligar como? Vai ligar, rapaz. Vai ligar como? Vai ligar como? Vai ligar como? Vai lá na localização atual. Ei, tem um nunca show? Vai sim. Eu vou boiar esse aqui, cara. Boiar no litro? Eu já tô achando meu... Desce o litro ali. Cai daqui, rapaz. Cai daqui, rapaz. Chupa na minha barbinha. Ô, presta atenção, índio. Já achou? Tá parado pra você boiar? Coisa feia esse vídeo, o que é isso aqui? Ah, o meu boeador? O que é? O meu boeador? Ó galera, nas antigas, pra você que quer aprender a nadar aí eu vou passar uma técnica, faz isso aqui ó. Só de jogadinho. Tá, e quem que nós tá copiando aí? Balian? Eu acho né. É o Balian né mano? Vem com esse Balian. É um cara moreninho, Balian. Não entendi. Que moreninho o que, ô babaca? Vim, 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 vim. Para, assiste o vídeo depois que o editor mostra. Quem é Balian aí? Bota na tela. É porque assim mano, eu comecei a assistir o canal dele realmente, o cara faz umas paradas meio bizarras mano. É, eu? E tipo, hoje no Youtube é isso aí né cara. Os bizarros que dão certo né. Meio caberdoso né. Dão bizarros que dão certo. Tá, mas como é que tu vai boiar com isso daí homem? Ah, eu vou boiar sim, viado ó. Ixi, é confiável essa tua corda aí? Vou lá testar. Ah não cara. Eu vou sentar no litro. Ah é? Aí ó. Dá para boiar? Tá boiando? Ó. Só que eu vou estar com uma câmera na mão né viado? É. Tá, eu tô pensando em ir assim ó. É uma boa, é uma boa, boiou. E ó, a correnteza tá levando ó já. Viado, nós vamos se fuder tá? Por que que tu diz isso? É muito rio. É uma porra e querendo não se vai nadar vai ser... Meu Deus. Gente, mas se não nadar é muito pouco litro cara. Mas será que viu a fuma que tá lá embaixo? Ou vai dar no chão? Mano, vamos tentar. Vamos tentar. Pega aqui ó saiu. Pé de pata não é uma boa. Não, tipo assim, galera. Se não deixar o like nessa parada aí, mano. Vou catar cada um de vocês. Mas não tem gordura pra isso, mano.